Música Supermercado não tem que responder por roubo em estacionamento público. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ reformou decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e de forma unânime afastou a responsabilidade do supermercado Adega Tacadista por roubo ocorrido em estacionamento público em frente à loja. Os ministros entenderam que a súmula 130 do STJ, que estabelece que a empresa responde por dano ou furto de veículo ocorrido em estacionamento do estabelecimento, não se aplica ao caso. O assalto ocorreu em 2013 nessa área que agora é um estacionamento pago. Segundo a cliente, ela saía desse local quando foi surpreendida por dois homens com armas de fogo. Além do veículo, eles roubaram as compras e um celular. A justiça no DF determinou que o supermercado deveria indenizar a vítima por entender que o estacionamento gerava benefícios indiretos ao estabelecimento. No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Vilas Boas Cueva, relator do processo, destacou a existência de julgamentos do STJ no sentido de que a empresa não tem responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao estabelecimento, já que a utilização do local não é restrita aos clientes. Ainda de acordo com o magistrado, a responsabilidade do supermercado também é excluída, uma vez que não seria possível que a empresa impedisse o roubo do veículo, já que o carro foi tirado diretamente da vítima por ladrões que utilizaram arma de fogo. Por esta razão, o supermercado não vai ter que indenizar a vítima pelos itens roubados. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti